O projeto é um casino. Outra coisa que tem que dizer é que o casino é um arache. Não é que não vai sair para sair de São Nicolás. De um São Nicolás é uma chance. Um parque de São Nicolás com dois ou três hotéis e um banco com o desenvolvimento seguro de São Nicolás. Você vai querer com a Tierra do Sol, não? Não pode pagar... Um banco local que não pode pagar quase 100 milhão que deve. Mas você tem que pagar 20 milhão para trazer um hotel. Você vai comprar uma química, mas não pode pagar. Mas você pode pagar um hotel. Outra coisa que você precisa, Johnny. Você vai ter barato em São Nicolás. Outra coisa que você vai comprar de São Nicolás. O que você vai comprar de São Nicolás, se você não vai pagar. A qual é a qualidade do projeto. Porque aqui está... O casino, ele vai comprar um grupo de prensa. Ele vai comprar um dinheiro para comprar. Ele vai vendendo Aruba barata. Você vai vender um líder de Aruba, que está pra ver. Ele vai vender um dinheiro barato, filho e o gole. Ele vai ter muyaged. sem embargo, ela vai dar o dia na terra. E agora, nossa visa começa um refinanciamento, a gente precisa arrumar um refinanciamento de 35 anos para o perdão para o externo. Nosso papel é de 2 anos para acabar. A gente precisa arrumar, em vez de amenazar a Holanda com independência, e agora, o senhor Maike e Manca da Velha Gijamber, nós planeamos uma independência, é bom planificar 50 anos com um par de fãs, a gente vai colocar um minhão e agora vai colocar um minhão. Para agora, os 50 anos chegam, a gente está na vida ainda, está dando o referéndum para a autodeterminação, e depois, nós estamos em uma comunidade do Reino Holandés, e nós estamos em um minhão e agora, nós vamos em um minhão e 50 anos no Reino Holandés, de uma comunidade. Agora, uma coisa é uma visa. Eu tenho roupas e coisas, tocante de... eu tenho roupas e coisas, tocante de petróleo, eu tenho... o senhor Maike da Velha Gijamber está explicando coisas, mas não é que muitas vezes a classe está explicando aqui. eu tenho roupas e tenho roupas e tenho roupas e papel com o preto petróleo e comprar shares para o arubio petróleo. Eu tenho roupas com o chão e o preto petróleo e comprar shares para o Repsol. E tenho roupas ainda com o chão e comprar o Repsol. Assim, está toda a história, com o chão e o chão, eu tenho roupas, mas há uma informação, que a repartição do Repsol está... com o petróleo, e está 80% para o Repsol, e 20% para a roupa. Lúbida, quando você está parado em lei, Kiko está tocando. Johnny, vamos agora ao tempo de fosfato, tempo de ouro, Kiko está tocando. Assim está melhor agora ao senhor Maike da Mesa. Um saludo, mas você tem que me verificar, você está bem-vindo. Um saludo, mas você tem que ter cuidado com o tempo de fosfato com o ouro, mas não está marcado em lei. Kiko está tocando Reino, e Kiko está tocando Aruba. Então, um caso me avisa, se a Holanda está riquíssima, comparado com a Alemanha, com a Dinamarca, com a Escandinávia. Johnny, me avisa, se a Aruba está vindo, e um caso me avisa, Johnny, se o povo quer, o turco está subindo. Se não quer seguir Guli, não está Guli. Se não quer, subindo a Bacaia. Então, bem que o espírito de 77 com 72, não está logrando. Muito obrigado, Johnny.